Senhora Ministra, o Serviço Nacional de Saúde continua a constituir a única forma de assegurar as respostas de qualidade às necessidades de saúde de todos os portugueses. A garantia do direito à saúde e a resposta às necessidades dos utentes exigem o investimento no Serviço Nacional de Saúde, seja no reforço dos números de profissionais de saúde, seja no reforço do investimento nos cuidados de saúde primários, nos cuidados integrados e nos hospitais. Aqueles que ao longo do tempo têm protagonizado a política de direita, em particular PSD e CDS, durante os seus governos, recorreram precisamente ao desinvestimento para atacar o SNS e reduzir a sua capacidade de resposta. As consequências da política de direita e os seus impactos no funcionamento dos serviços estão à vista nas demoras das cirurgias, nos tempos de espera para a realização de exames complementares de diagnóstico, na demora na realização de consultas e no atendimento nos serviços de urgência. As medidas tomadas nos últimos tempos não chegam para ultrapassar as dificuldades e o Governo PS tem de avançar na resposta e estas e outras dificuldades, concretizando as medidas de investimento necessárias e utilizando todos os recursos orçamentais que têm à sua disposição. A opção não pode ser a prioridade à redução acelerada do déficit orçamental, tendo de ser o reforço do investimento nos serviços públicos em todas as suas dimensões. É o direito à saúde que está em causa e o investimento no SNS é o caminho que se tem de fazer para o garantir. Na construção de novos hospitais e centros de saúde ou na melhoria das instalações existentes é preciso avançar com o investimento no SNS, na modernização de equipamentos e no reforço da capacidade dos meios complementares de diagnóstico nos serviços públicos. É preciso avançar com o investimento do SNS no reforço da rede de cuidados de saúde primários e da resposta de proximidade. É preciso avançar no investimento do SNS na opção de investimento que o Governo tem de fazer. E é esta opção, Sra. Ministra, que lhe questionamos. Qual vai ser a opção que o Governo vai tomar? Vai dar prioridade às metas do déficit impostas pela União Europeia ou vai assumir a prioridade do investimento no SNS para aumentar a capacidade de resposta aos serviços públicos? Vai ceder às chantagem dos grupos económicos na área da saúde ou vai alargar e reforçar a resposta pública e melhorar a qualidade do investimento no SNS que é necessário?